E se a Custom Night de FNAF 2 fosse de um jeito mais assustador? É justamente o que que essa fangame faz. Ela é toda personalizada, como vocês podem ver, tem todos os animatronics de FNAF 2. E é bem legal, né, tipo, o jeito que ela traz essa atmosfera pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês como é que ela funciona, né, e... Eu já joguei ela uma vez e tomei um baita susto da... Da Mango, maldita. Eu tenho que ficar bem de olho nas câmeras. Porque, pelo que eu entendi, é bem importante. Tem muita coisa aqui, mano, que não tem no FNAF 2 mesmo. Isso aqui não é um FNAF 2, vamos falar assim. É o completamente diferente. Como vocês podem ver, velho, ó os bichos aqui, ó. Eu quero ver eles saindo pra ver se eles vão sair com animação e tudo, ó. Estão aqui, ó. E a musiquinha é de algum lugar que eu não lembro, mas, ó... Dá pra pôr a máscara. Agora é a máscara do Bonnie, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui é a máscara do Bonnie. Antes, aquele trem lá do FNAF 2, ó, saiu. Aquilo lá não era a máscara do Bonnie, não. Ó, Mango. Não tire fotos. Caraca. Então o bicho é perigoso. E tem bateria esse troço. Winter is Freddy. Caraca, o que é isso? Será que eu tenho que ficar de olho na câmera da Mango? Vou ficar de olho, né? Porque vai saber. Esses bichos me trazem uma surpresa aí. E essa é a máscara do Bonnie, né? Aqui é a máscara do Bonnie. No FNAF 2. É a máscara... Eita. Winter is T, cara. Quanto tempo que eu não te vejo. Sou seu fã. Beleza. A câmera 7 é a câmera da Infeliz. Cara, eu vou acabar tomando um aqui. Eu tô vendo. Meu Deus. Vai estar tranquilo. Mano, o cenário é bem bonito, né? Como vocês podem ver. Tem o cartazinho. Tem umas coisas ali bem legais. Enfim. Esse bicho tá parado aqui. Ó o Fox. Vambora. Pera aí. Sai fora, Mengo. Tome daí. Ah, Mengo me matou antes. Eu não quero me arriscar de novo, não. Ó. Toy Freddy tá ali. Meu Deus. Sai daí, Mengo. Porra, Mengo. Não vai sair dali. Lascou. Lascou pra caramba agora. Ai, caramba. Que susto, velho. Saiu o Toy Bonnie. Você é doido? Olha a cara dele. E o barulho de sirene. A Mengo tá ali ainda. Eu tô com medo dessa Mengo. Olha esse barulho, velho. Parece um barulho de ventilação, algo assim. Tá, Mengo tá ali. Tome daí, Mengo. Fica aí. Na verdade, nem some. Fica onde eu posso te ver. Wither e Chica. Eita. Coloca. E olha só. Quando vocês podem ver, o jogo tá em beta. Que susto do caralho, mano. Que susto, cara. Meu coração. Você tá maluco? Que capeta não... Que filha da mãe, mano. Você é doido. Ela veio aqui... Ah, não, mano. Que sacanagem. Vamos de novo. Sacanagem. O bicho veio na minha cara sem me avisar, velho. É óbvio que eu não ia avisar, né, também. Você é doido. Caraca, velho. Agora eu chorei. Você é doido. Primeiro foi a Mengo que me atacou, né? Antes de eu jogar isso. Agora foi a Tói Chica. Você é doido. Vou deixar a máscara equipada nisso aqui. Senão eu vou virar saudade. Ó, o Infini saiu. Você é doido, velho. Ó o nível disso aqui. Nossa Senhora. Ó o Inter Itica aqui. Tome daí, diabo. Caraca, mano. Infartei agora. Tá maluco. Tá, tem um... Isso aqui é a área do Balloon Boy, né? Não vi o Balloon Boy ainda. Eu coloquei o Balloon Boy. Depois eu vou personalizar essa noite pra deixar ela mais interessante. Eita, o que é isso aqui? Ó o Toy Bonnie, mano. Ó a cara desse bicho. Sai daí, fotos. Fotos não era tão carente assim na minha época, não. Não, ele era mais carente, na verdade. Sai daí, o Inter Itica. Caraca, que susto, velho. Essas alucinações. Você tá maluco? Que isso, velho? Será que dá pra desligar esse ventilador? Dá, não. Tomar um milkshake? Não. Não é que nem aquela outra fangame, não. Vocês gostam de ficar com a Puppet, né? Tô entendendo isso, não. Meu Deus, cadê a Mingo? Nossa, olha a Mingo, mano. Eu tenho medo dessa Mingo. Olha a cara desse bicho. Toy Freddy. Toy Freddy ainda não deu nenhum movimento, Bruce. Nossa, tem dois aqui? Caralho. Coloca a máscara. Agora fica com a máscara. Os dois? Os dois? Nossa, me dá susto aqui. Eu vou enfartar. Qual é o Toy Bunny? Meu Deus. Tem muita coisa acontecendo aqui. Caraca, velho. A Mingo tá ali. A Mingo vai me rabar. Não, Mingo. Fica aí. Por favor. Sai fora. Caraca, esse jogo é muito bizarro, mano. Você é doido? Vai. Tenho medo dessa tica. Ô, caramba. Porra. Nossa, eu vacilei. Eu coloquei a... Caraca, vacilei demais, velho. Que bosta. Ah, vou de novo. Vou de novo. Pera aí, agora eu vou personalizar essa noite. Eu quero personalizar ela do meu jeito. Deixar ela no esquema. Vou colocar todo mundo no 1. No 1, não. No 1 não vai ter nem graça. Vamos colocar todo mundo no 1, máximo. Chapa todo mundo no máximo. Eu quero ver até onde eu durmo isso aqui. Vamos lá. Até no máximo. Todo mundo. Geral no máximo. Deixa o Balloon Boy a cara dele, bicho. Você é doido? Deixa o mais difícil possível isso aqui. Ativar tudo também. No máximo, no máximo. Quero todo mundo no máximo. Ativa isso, ativa isso, ativa isso. Coloca no máximo. Ah, esse é o nível de bateria, não. Bateria pode pôr normal. Vamos lá. Custom Night. Ele tá no máximo agora. Qualquer deslize eu tomo no zóio. Qualquer coisa a pessoa analisa e só ter... Vamos ver até onde eu durmo isso aqui. Agora tem a MusicBots. Vou ficar só na MusicBots dessa vez. Vai fora. Olá. Ladrão de pilha. Meu Deus. Se eu falar pra vocês que eu tô com o coração na mão... E a Mengo tá ali. E as alucinações tão aqui também. Você é doido, velho. Eu não sei como evitar essa desgraçada dessa Mengo. Você é doido, mano. O nível dela. Caraca. Bagulho difícil do cão. Mas vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Com calma. Custom Night. Mais uma vez nesse modo infeliz aqui. Vai. Mais uma vez eu vou ficar na câmera da Mengo. E ficar na câmera da Puppet. Ao mesmo tempo. Vamos lá. Câmera 7. Câmera 4. Câmera 7. Câmera 4. Tô de olho em você, Mengo. Tô de olho. Fica carente, não. Meu Deus. A Mengo vai me enrabar de novo. Não, Mengo. Eu te emporo. Nossa, ela vai me pegar, velho, de novo. Não, sai daí. Sai daí. Sai daí, Mengo. Eu tô te vendo. Eu tô te vendo. Tome daí. Ô, meu Deus. Coloquei a máscara. Eu tô doido. Tá todo mundo no máximo. Vale lembrar isso. Acho que eu tenho que vigiar, Mengo. Eu acho que tá todo mundo no máximo, se eu não me engano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que eu coloquei a energia ilimitada nisso aqui? Eu acho que eu coloquei a energia ilimitada sem querer. Passa, vai. Caraca. Não, eu existo. Não estou aqui. Tuma. Tuma. Vazou. 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 Mengo tá ali. Tói Tica também. Tói Tica não vem de frente, né? Pelo amor de Deus. Isso é mentira se ela vem de frente. Meu Deus. A própria que saiu. Aí, eu tô aí. É o... Tói aí, boy. Cara, eu vou me ferrar muito nisso aqui. É doido. Cara, eu vou me ferrar pra caramba nisso aqui. Não sei como funciona essa music box. Essa music box é toda bugada. E eu também sou noob. E a amigo tá toda pra... Pra me pegar. Cara, eu vou tomar um susto aqui. Eu tô vendo. Cara, eu coloquei a noite ilimitada. Eu sou doido. Eu sempre queria ativar a opção de colocar a noite ilimitada. Eu sou burro. Nossa, mas eu fui muito burro aqui agora. Caraca, que cagada que eu fiz. Coloca. Tome daqui. Diaba. Os dois ainda. Os dois. Os dois. Ah! Mas eu sou burro também. Como é que eu tirei a máscara? Mano, mas... Ah, não, ó. Não vou questionar isso, não. Enfim, nem foi o vídeo. Fiz um monte de burrada nesse vídeo. Mas, enfim. Vou estar acabando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou. E até a próxima. Fui.